Oi pessoal, aqui eu sou o Alain Robbins e gente, a gente tá com um problema, aqui eu vim ver, aqui gente, tem uma coisa aqui, tem dois problemas, o meu corpo, o vovô menino, não deixa ninguém dormir e o outro. O Scooby e o Lobinho, o Lobinho, ele é meu, o Scooby, ele é do meu pai. E gente, a gente tá querendo que vocês comprem um desses cachorrinhos, que eles são guardados. A empresa é lá na Embasa, por favor, gente, para eu ver esses cachorinhos. Para o outro. Tchau, gente.